Pô, entrando nisso, eu quero saber a sua opinião, Tiago. Ainda não tive a oportunidade de conversar com você sobre isso. E eu acho que bastante gente tem curiosidade a respeito de metaverso. O que você acha a respeito desse mercado? Cara, eu tenho uma visão muito diferente de todos. Eu e mais dois, três caras na internet, o Scott Galloway lá de fora, e mais um pessoal mais antenado. A minha visão, tá? Quem que é o grande, vamos dizer assim, vocalista da banda do metaverso? Cara, é o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, ele estava sofrendo pressões do Congresso, de manipulação de dados e tal. E cara, ele foi depois, não sei quantas vezes, no Congresso americano. Era uma nuvem que girava em cima da empresa de regulação. Ele fez, que nem o Ronaldinho Gaúcho, toca para um lado e olha para o outro. O que eu quero dizer com isso? Ele fatura ainda 99% da receita dele com venda de publicidade. Nós somos anunciantes, inclusive, dele. Somos clientes satisfeitos. Mas o business dele é esse. Só que ele fez todo mundo olhar para cá, que nem o Ronaldinho Gaúcho. Olha para um lado, o pessoal olha para cá e toca para o outro. Ele continua ganhando dinheiro aqui, mas fez todo mundo ficar falando de metaverso, metaverso, metaverso. E cadê esse metaverso? O que é esse negócio? É meio gasoso, não existe muito esse negócio. Não tem receita, não tem nada. Mas mudou o nome da empresa dele, agora não é mais Facebook, é meta. É uma holding de propriedades na internet. E pronto, ninguém mais fala de regular Facebook. Eu achei ele genial, cara. Ele tirou o risco da empresa. Não tem mais... Agora, imagina você é um congressista americano. Você vai chamar o Zuckerberg lá. O presidente do quê? O presidente da meta. E o cara só vai ficar falando do meta, da metaverso e tal. Olha só esse negócio aqui. E não tem nada aqui nesse negócio ainda. Pode ser que tenha, mas ainda não tem. Agora, o que eu acho? Sim, as pessoas vão ficar... Já passam muito tempo online. E sim, cada vez mais as pessoas vão ter uma vida online mais presente. Começa com a rede social. E eu acho que tem tudo para você ter experiências interessantes. Sei lá, melhorar os jogos. Ter entretenimento. Imagina se você pudesse estar num estádio e se sentir ao vivo ali. Eu acho que... E eu já botei o óculos lá. É uma experiência bem realista. Mas, por enquanto, não é algo relevante. E me pareceu ser algo mais para tirar a atenção. Quando você é a carne da mesa, você vai lá e bota outra carne mais nova. Eu acho que foi exatamente isso que ele fez. E, cara, você vê que ninguém mais fala de regular Facebook. Ele tirou a atenção dele e botou a atenção no metaverso. Essa é a minha leitura. Mais do que uma oportunidade de negócio, foi dissipar o barulho regulatório que existia. E tirou, cara. Ninguém mais fala nisso. Na verdade, eu lembro agora que foi mais ou menos naquela semana que ele caiu por oito horas. Veio uma mulher que trabalhava lá e começou... Ah, é. Uma ex-funcionária que começou a falar um monte de coisa e tal. Aliás, pessoal, se você é funcionário de uma empresa, não saia falando mal dela. Não é bom. Acho que essa funcionária vai ter dificuldade de colocação no mercado. É uma dica que eu dou para você e para todos. Combinado. Não tem o que falar mal do assunto também. Não, não tem. Porra.